Salve galera, meu nome é Alena Voz, tá ligado? Então mano, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo demonstrando o boot aqui, o boot de views, tá ligado? Então ó, eu não mostrei o boot inteiro ó, quando você abre ele, ele vai ter aqui ó, vai ter o views, view de YouTube e o view de site, mano. Você pode colocar teu site ou teu canal no YouTube, tá ligado? Tipo aqui, no caso é YouTube, então, você vai lá no teu vídeo, tipo esse daqui não é o meu vídeo, né? Mas ó, pra quantos visualizações? Ó, 50 visualizações, vamos pegar um vídeo do cara aqui, DDoS, vai se foda. Nossa, daqui tem 56 mil, caralho. Derrubando o Lamer, pronto, derrubando o Lamer. Aqui, porra, mil visualizações, Viedo. Nossa, o Doctor tá pegando o vídeo do caralho. Aqui ó, esse aqui que o cara gravou me derrubando, ó, ó, se liga. Aqui ó, bora, 105 visualizações. Partiu então, start. Então, vai aqui ó, tá com zero view, ó. Zero view não, ele não fez nenhuma view ainda pro cara. Ó, ele vai aparecer o volume, a música do vídeo, tudo os bagulho assim, tá ligado? Ó, já deu duas view. Quando o Senhor, ele dá bastante view pro cara aí. Ó, já deu duas view. Aqui ó, aqui você não mexe nada, pô. Você não clica pra cima, nem pra baixo, pô. Você só coloca o URL e dá um start. Já era, não mexe em porra nenhuma. Entendeu, mano? Já era, pô. Aqui ó, já deu quatro view, ó. Lembra, ele tava com 105. Vamos dar um melode aqui. Ô, caralho. Aqui ó. Ó, melode. Caralho, viado. Essa puta dança, ó. Mas eu lembro que deu, pô. Eu coloquei bolt no vídeo do carinha lá, pô. Funciona mesmo, galera. Você acha que tô zoando, pô? Tô zoando não, viado. Tô zoando assim. Nada é fake nessa porra. O Finis também, o viadinho do Finis. Tá fazendo um boot aí, tá ligado? Então. Tá fazendo um boot aí, tá ligado? Daí eu vou gravar demonstrando ele, demorou? Então, mano. Olha aqui. Você vê que o cara já colocou o boot nessa porra. Aqui, ó. Pode perceber, ó. 105 visualizações. 8 likes. 32 inscritos. Ué. Que porra é essa aqui? Ai, meu Deus. Dá pra ver que é boot já, pô. Então. Vamos achar outro canal aqui. Vou pausar aqui. A hora que eu achar eu volto, pô. Aí, galera. Voltei aí. Achei esse moleque aqui, ó. 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 Pode ver que ele não tem porra nenhuma de visualizar. Dá pra ver que ele não tem porra nenhuma de visualizar. Então, pedra, gente. Deixa eu pagar essa daqui que é de 3 segundos, tá ligado? Tá ligado? Então, vai. Aqui, ó. Só vamo, moleque. Aqui, ó. Eita, porra. Então, pedra o dinheiro e vai. Aqui, mano. Colar o bagulho do moleque. Já era. Com essa porra aqui. Clica em start. Aí, mano. Já deu start no bagulho do moleque aqui. Tá indo já, essa porra. Quer ver? Olha aí, ó. 10 visualizações já, porra. 10 visualizações, tá ligado? Vamo lá naquele lá que o cara gravou me derrubando. Hoje meu rolê vai ser só com os verdadeiros. Longe dos comédia e distante dos fuleiros. Tô com os aliados. Traz meu copo que é nóis nessa porra. Então avisa que eu cheguei. Aqui, ó, porra. Desculpa aí pela música, por causa que reproduz o vídeo, tá ligado? Hoje meu rolê vai ser só com os verdadeiros. Hoje é descomédia e distante dos fuleiros. Tô com os aliados. Traz meu copo que é nóis nessa porra. Então avisa que eu cheguei. Então avisa que eu cheguei. Mulher, eu sou de mulher. Eu tô de mulher. Viu, né, galera? Tava com nove visualizações. Agora já tá com quinze, pô. Cê viu que funciona mesmo. E pode ver. Deu cinco visualizações ali. Ele tava com nove, pô. Tava com nove, caralho. Ó que o moleque mandou salve pra mim ainda. Salve aí, dragon, pô. Pronto, né, mano? O vídeo foi esse aí. O download da porra do boot de vídeo. Tá na descrição. Tá sem vírus nenhum, galera. Nenhum. Olha aqui, ó. Não vou nem deixar a senha no bagulho. Cês vê que não tem senha nenhuma, rapaz. Aqui, ó. Biosboot. Qualquer o diretório. Vem aqui no vírus total. Vírus total. Então, mano, ó. Cês não quiserem acreditar em que funciona. Não acredita, pô. Só que, porra. Baixa pra testar, né, cara? Olha aqui pra vocês verem como não tem porra nenhuma de... De coisa. Ó. Só tem esses três aqui que eu nunca ouvi falar dessa porra de... 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 É... De antivírus. Ó. O AVG, o Avust, nada. Nada, nada, cara. Então, mano. Ah, o vídeo foi esse, né, pô. Daí... Não tem troja nenhum no bagulho. Eu vou deixar esses três aqui, ó. Vou deixar esse... O download desse arquivinho aqui, ó. Eita, porra. O que que aconteceu? Aqui, ó. Eu nem uso essas porra aqui. Nem sei porque que tem no meu PC. É que eu baixei um... PEC, tá ligado? PEC, HACK. Aí tinha essa porra aí, viado. Mas, foda-se. Seu vídeo. Vou deixar o crédito pro Bruno Trojeiro aí, mano. Tá ligado? O cara é fora, John. Créditos. O cara é... Foda, mano. Bruno... Ô... Trojeiro. Crédito pro cara aí, mano. O cara é que foda. Tá ligado? Esse daqui é só um ícone, pô. Sei lá porque tem essa porra aqui. Então, mano. Já vou converter o bagulho pra enrar aqui, tá ligado? Adicionar aqui. Ah, não vou nem... Eu vou fazer porra nenhuma. Pra vocês verem aqui, ó. Já vou até pro... Mediafire aqui. Não vou nem parar o... No... Sem space aqui. Porque sem space, você só tem troja naquela porra. Aqui, ó. Start. Find for free. Tá ligado? Vou pausar o vídeo aqui, pô. Já voltei. Aí, galera. Voltei nessa porra aqui. Já vamos pôr o bagulho. Caraca, essa porra. O pilote. From computer. Aqui. Agora vamos puxar o bagulho pra cá. Aqui, ó. Vídeo no seu vídeo. Aqui. Aqui, ó. Pode ver aqui, galera. Ó. Rapaziada, não tem porra nenhuma, galera. Que porra é essa de desktop? Caralho, não põe essa porra aqui não, viado. Sem mancada, galera. Vou até tirar aqui. Vamos ver o que é essa porra. Vai, filhado. Ela para de trabalho. Yes. Vai. Cadê essa porra? Ué, viado. Tá, foda-se. Vamos deletar essa porra daqui. Delete essa bosta. Vai. Deleta, caralho. Eita porra. Como que deleta essa porra? Como que deleta essa bosta? Caralho, ó. Aqui, ó. Delete. Sim. Pronto, galera. Aqui o bagulho, tá ligado? Então, vi... Então... Deixa eu paguei aqui. Cadê, mano? Ah, tá aqui. Aqui, mano. Vou pazar pra vocês, tá ligado? Tão, mano. O vídeo foi esse aí. O download vai estar na descrição. Um salve aí pro... Pro Ruth. Pro... Pro todos os negros da Família Free. Pro User. Pros caras aqui da LTK. Pro Doctor. Pro Pivetinho. Pro Finistro. Pra todo mundo. Esse cara aqui. Ele é mó viadinha. Então, galera. O bagulho foi esse. Aqui, ó. O link vai estar aqui, ó. Mediafire. Fale, fale. Então é isso, galera. O vídeo foi esse. Valeu, falou e fui.